Jura 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 De coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí já Dar-te eu irei Um beijo puro na catedral Do amor Os sonhos teus Vem junto aos teus Para livrar-nos das aflições Do amor Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Assim é Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar A mulher É um jogo Difícil de acertar E o homem como um povo Não se cansa de jogar O que eu posso fazer É se você jurar Arriscar a perder Ou dessa vez Então ganhar Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Parceria Para fingir mulher A orgia Assim não vou deixar Eu posso te dar Eu posso te dar Eu posso te dar Eu posso te dar Obrigado.